126, o Salmo 126, ele fala da libertação de Israel do cativeiro. Quando Deus nos liberta do cativeiro, quebra as maldições, nós andamos como quem sonha. Chegamos a pensar que estamos sonhando, mas é realidade. Assim acontecerá na sua vida. Você andará como quem sonha. Como se estivesse andando nas nuvens. Então, vamos ler, leia comigo. Vamos usar o poder da imaginação e da fé. Tá? Salmo 126, cantando e imaginando. Tá bom? Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Você imagina, você frutuando de felicidade, andando ao palmo do chão, de tanta alegria e de tanta felicidade. Como se fosse um sonho. Você, para mim, foi um sonho. Então, assim será a sua vida, quando Deus te abençoar e te libertar de tudo quanto tem que ser liberto. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, se diziam entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, você imagina, você rindo. Olha a risada, olha. Olha a risada. Vai engolir a orelha, mulher. Olha a risada, você rindo, você dando gargalhada. Tem tantas risadas que você tem para dar. Aquela alegria da vitória, do gol. Há três minutos do final, da vitória, da virada. Assim acontecerá na tua vida. Então, então, a nossa boca se encheu de riso. Ah, risadas, gargalhadas, risos. E a nossa língua de cântico, que quando estamos felizes, queremos cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, então, se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, aqueles vizinhos invejosos, aqueles irmãos, vão dizer, eita, ela foi abençoada. Eita, ele foi abençoado. Como é que foi isso? Como é que foi que grandes coisas fez o Senhor a você? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos felizes. Você imagina, você imagina, você cantando, você dançando, que nem uma bailarina. Olha como um bailarino pulando, de alegria, rodopiando. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Trazem-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Trazem-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Quando chove, escorre a água. Assim, Senhor, traz a bênção para nós. Assim, nos traz de volta a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Novamente. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Tão difícil semear. Tão difícil, o sol é tão quente. As lágrimas caindo. Mas você está semeando. Um dia você vai rir. Um dia você vai rir. E vai desfrutar de tudo quanto você semeou. Os que semeiam em lágrimas, colherão com seu fruto rindo. Olha você colhendo fruto, olha as espigas de milho. Olha o feijão verdinho. E você rindo e alegre e feliz. Porque aqueles que semeiam nas lágrimas, noites de preocupação. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Assim diz o Senhor. Aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Você vai colher com alegria. Porque você semeou em lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você levou a preciosa semente. Olha a chuva, olha o sol, chorando, dificuldade. Dando um nó em pingo d'água. Agora você vai colher. E vai colher sem dúvida, a Bíblia diz, com alegria. E trazendo consigo os seus molhos, cheios de frutos. Assim será minha vida. Amém. Quando o Senhor trouxer, do cativeiro os que voltam a Sião. Estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Pelas quais estamos alegres. Trazem-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Amém. 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 E amém.